E neste momento Senhor, nós queremos colocar em Tuas santas mãos, todos os adoradores. O Senhor conhece o que vai no coração de cada adorador. E nós rogamos que o Senhor venha nos atender, atender os nossos anseios, de acordo com a Tua vontade, de acordo com as Tuas misericórdias. Nós oramos neste momento em favor dos enfermos, especialmente Irmão João Assunção, que está na Unicamp. Que o Senhor esteja com ele através dos Teus anjos, através do Teu Santo Espírito, confortando e fortalecendo o Seu coração. Que se for de Tua vontade, dentro em breve ele possa estar de volta ao Seu lar. E possa também estar aqui conosco adorando ao Senhor. Senhor, nós Te agradecemos pelo batismo da Malu, que vai acontecer daqui a pouco. Louvado seja o Teu nome. E nós rogamos abençoar ao nosso querido Pastor Gilson, que o Teu Santo Espírito o use nesta manhã, novamente, para a Tua honra e Tua glória, e para o nosso crescimento espiritual. Abençoe nesta manhã todos os adoradores. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós oramos. Agradecidos. Amém, Senhor. Bom dia, povo de Deus. Feliz sábado. Alegria ver a Igreja Central de Americana cheia. Você que nos acompanha pelo canal da Igreja de Americana Central, seja muitíssimo bem-vindo para a honra e glória de Deus e a pregação do Evangelho. Nosso canal recebeu mais de 50 mil pessoas que se inscreveram. O que isso gera em nós, irmãos? Nenhum orgulho, nenhuma vaidade, mas uma tremenda responsabilidade de continuar abrindo a Bíblia e pregando verdades solenes nesse tempo, solene, chamado Os Últimos Dias. Quando soube que essa querida serva de Jesus, teve uma experiência com Jesus aos cinco aninhos. Teve algumas perdas com o tio, avô. E em todos esses momentos, Jesus se comunicava com ela dando paz, e ela sentia que era uma paz celestial. Nos seus estudos, ela é uma pessoa extremamente estudiosa, vai ser uma engenheira na área da computação. A Malu sempre percebeu a mão de Deus. E ela perguntava para Deus o momento em que ela deveria fazer a sua entrega pública. Perante Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Perante todo o universo. Perante todos os anjos. E perante os homens. Dizendo que ela pertence a Jesus. Deus tem um livro. Deus tem vários livros. O livro das memórias. O livro da vida. E no livro da vida está relatado, que é anotado o nome de toda pessoa num registro. E esse nome permanece lá. Então hoje, para a honra e glória de Deus, eu tenho alegria. De ter sido recebido com muito carinho. Quando eu falei, Malu, pastor, que eu tenho a honra de batizar você. E ela disse, pastor, eu já conversei com Deus e chegou a minha hora. Então eu quero chamar aqui a Letícia, que vai cantar uma música. Enquanto a Letícia vem, eu quero chamar aqui os pais. Eu não sei onde é que estão os pais. O Cadu. Não os pais. Onde é que estão os pais da Malu? Os pais da Malu. Oh, oh. Cadê os pais da Malu? Ah, chegaram. Chegaram. Ah, chegaram. Cadê o Cadu? Oh, Cadu. Cadu. Eu pego tanto no pé do Cadu, que um dia ele se retou comigo. Aí a mãe falou, Cadu é o pastor. Mãe, esse homem não larga do meu pé. Os avós. Venham aqui, avó, os avós, os tios, primos, sobrinhos. Todo mundo da família. Os amigos da Malu. Quem gosta da Malu. A igreja inteira viria então, né? Mas assim, os mais íntimos podem vir. Por favor, venham aqui. E antes do batismo nós vamos ouvir. Uma música para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Malu, eu não sei quem botou essas flores novas. Lindíssimas. Em toda a igreja. Ficou maravilhoso. Essa alternância de flores é uma bênção na igreja. Olha que coisa linda. Até a minha esposa veio, viu Malu? Malu, eu convidei o papai e a mamãe. Porque eu sei que você é apaixonada por eles. Eu percebo o amor que você tem pelo papai. Aliás, pessoal, aproveitando aqui, porque talvez não tenhamos outra oportunidade. Quem for casar com a Malu, vai casar muito bem. Porque como uma mulher trata o pai, tratará o marido. Então, você será feliz no tempo determinado. Tá bom? Né, Cadu? Sério, Cadu? O Cadu hoje está em outra vibe. Pode cantar. Eu estou tendo a honra de cantar para a Malu. Hoje, um dia tão especial para você, para sua família e para Deus. É seu hino preferido e que Deus possa te abençoar. As vezes parece que ser um cristão Não é fácil em meio à escuridão, ainda mais se eu pensar que não é minha luz. Mas a união com Deus, que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender Que o cristão é exemplo mesmo sem o querer E por isso mesmo eu preciso orar Para que Deus me ilumine E assim eu possa brilhar Senhor, eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Faz com que mesmo sem palavras Eu fale do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for As vezes eu temo que vou fracassar Pois eu sei que errei e continuo a errar Mas se a minha luz parece extinguir-se Meu Deus me dá forças pra prosseguir Não importa o quanto eu tente me esforçar Eu só posso vencer se Ele me ajudar E é quando eu percebo Meu esforço é vão O que devo fazer É segurar Sua mão Senhor, eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Faz com que mesmo sem palavras Eu fale do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Senhor, eu quero brilhar por Ti Quando o mundo se apagar Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Faz com que mesmo sem palavras Eu fale do Teu amor Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Eu quero brilhar por Ti Brilhar onde quer que for Amém Muito bem Louvado seja o nome de Deus Obrigado querida irmã Letícia Brilhar por Jesus Aonde quer que estivermos Sermos um punhado de sal Sermos uma porção de luz Uma carta escrita Nessa manhã junto com a mamãe Eu vou pedir que a mamãe Pode ficar junto com a esposa então E segura pra mim Gideão Pastor tem muitos privilégios na vida Muitos privilégios Ser pastor não é uma tarefa difícil É uma tarefa extremamente agradável Posto que tem lutas Mas é uma tarefa extremamente prazerosa Como diz o Dom Profético É uma doce aventura Mas sempre debaixo da unção do Espírito Santo E eu tenho alegria A honra Nesse dia de batizar Malu Filha do Gideão Da Juscelia A irmã do Cadu Uma família Uma família muito especial pra Deus E muito especial pra essa igreja Deus te abençoe Querido Deus e Pai Essa tua filha Vem ouvindo a tua voz E conversando com o Senhor Ao longo dos seus anos E hoje com 16 anos Ela Perante o universo Perante a divindade Perante os homens Ela está dizendo que pertence a Jesus A promessa da tua palavra A promessa da tua palavra é dupla O apagamento dos pecados O sepultamento nas águas E a ressurreição Para uma nova vida em Cristo E o recebimento do Espírito Santo Portanto como ministro do Evangelho Obedecendo o Senhor Tenho alegria de batizá-la Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Nós teremos várias cerimônias de batismos Daqui pro final do ano E Há uma projeção Pelas pessoas que estão estudando a Bíblia Mais de 50 pessoas serão batizadas Para a honra e glória de Deus Nós queremos almas Para o reino do Senhor E eu quero chamar aqui Radás e a Nicole Estão aí? Desceram? É Então tá bom Mas se der tempo Elas vêm aqui Nem que seja na hora do culto Pastor Otoniel Chegou? Pastor Otoniel Come here please Pastor Otoniel Ele é doutor em divindade Pela Andrews É o nosso líder Para a missão global E ele é parente da família Primo E ele viajou Um pouquinho Para estar aqui Pastor Dá um Um abraço aqui na prima Obrigado por sua presença Deus te abençoe Obrigado as crianças Obrigado a família Pela presença de vocês Deus abençoe vocês Agora Uma saudação da igreja Pamalu Você que está no canal Manda um recadinho para a Malu também Que ela que cuida da transmissão Junto com a família É uma caxia Você fica ali O tempo todo Obrigado Maluzinha Obrigado pai A mãe Louvado seja o nome de Deus Deixai vir a mim os pequeninos Vinde a Jesus Vinde a Jesus Deixai vir a mim os pequeninos Os pequenos é o reino dos céus Vinde a Jesus Vinde a Jesus Vinde a Jesus Vinde a Jesus Brancos e morenos Grandes e pequenos Vinde a Jesus Bom dia Quanta criança Bonita hein Olha Quantas crianças Estão aqui hoje Acho que essa semana Volta as aulas de vocês Não voltam Pois é Faz parte né Mas agora Vai passar rapidinho Viu Até o final do ano É um pulinho Ó Malu Entregar a vida a Jesus Ah muito bem Que bom né Então que o papai do céu Abençoe a cada um de vocês Vamos orar então Querido Deus Obrigada Senhor Porque essas crianças Estão aqui E querem entregar a vida a ti Cuida de todas elas Senhor Essa semana as aulas se iniciam Estejam com elas E também dê um bom ano Para todas as crianças E os professores também Em nome do Senhor Jesus Amém Provai e vede História de hoje Uma Kombi sem fronteiras Há muitos anos João Xavier e sua família Vieram para Coronel Sapucaia Do Mato Grosso do Sul Em busca de novas oportunidades Agricultor por vocação João tratou logo de comprar uma terra Para iniciar imediatamente A sua lavoura de milho Nesse tempo Ele estudou a Bíblia Com seu irmão em Campo Grande Compreendeu o Evangelho E se batizou Ao identificar que não havia Um adventista sequer na cidade Além de sua família Ele aceitou um chamado de Deus Ele aceitou um chamado de Deus Para construir uma pequena igreja E preparar o povo para receber o Evangelho Na primeira série evangelística Realizada naquele lugar E assim Com seus próprios recursos E muitas vezes com as próprias mãos Ele ergueu o primeiro templo adventista Em Coronel Sapucaia As bênçãos de Deus foram tantas Que já nesse primeiro evangelismo Dezenas de pessoas foram batizadas Era o início da mensagem adventista na cidade A igreja agora Caminhava numa nova perspectiva evangelística No entanto Coronel Sapucaia Faz fronteira com a cidade de Capitambado No país vizinho O Paraguai E lá não havia um adventista sequer O recém-chegado ao distrito Pastor Francisco Eles viram ali Uma dos oins e dos calebes Um grande movimento aconteceu Do lado paraguaio E com o estabelecimento Da mensagem adventista naquela cidade Muitas pessoas foram batizadas Para que esses novos irmãos Pudessem ter um local adequado Para congregarem-se Nesse início de caminhada cristã O irmão Xavier comprou um terreno E com recursos próprios Construiu a igreja No entanto Muitos que se batizaram Viviam em locais distantes E a única forma de ir à igreja Era através de uma Kombi Comprada por irmão João Para fazer o transporte desses irmãos Bom dia, pastor Francisco Pastor Francisco Estou chegando com mais uma viagem Trazendo os irmãos lá da colônia Pastor, eu estava pensando Que aproximadamente Mil viagens já fiz Nesse ano e dois meses Levando os irmãos na quarta No domingo, no sábado Estou pensando em comprar um terreno Lá no bairro dos irmãos Eu compro o terreno E construo a igreja Lá Deixo pronta O que você acha? Não demorou muito Para que a comunidade de colônia Pudesse reunir os irmãos Dentro da nova igreja Que também foi construída Pelo irmão João Xavier Louvado seja o nosso Deus Pela vida desse fiel mordomo do Senhor Ele dorme e acorda Pensando como poderia ajudar Ainda mais a propagar A mensagem de salvação A aqueles que ainda não a conhecem Deus precisa de mais igreja E Ele sabe que pode contar comigo E Ele quer contar com você também Provai e vede E agora eu os convido Para este momento especial De adoração e louvor Através dos dízimos e ofertas Que Deus os abençoe Oremos Querido Bombai Louvamos o teu nome Mais uma vez Através Dos dízimos e das ofertas Que o Senhor Estenda a sua mão Abençoadora Sobre cada Filho teu Que está aqui nesta manhã E que possa Ser enriquecida Por ti Senhor E que a janela do céu Possa ser aberta Na direção de cada um Nesta manhã E que bênção sem medida Seja derramada Sobre essa igreja E sobre o seu povo Nós te pedimos E agradecemos No nome santo de Jesus Nosso Senhor Amém Amém Queridos Neste momento Nós vamos proceder A entrega Do certificado E também Do kit batismal Primeiramente Eu quero chamar A Malu Vem aqui Malu Todos os familiares Papai Gideão Mamãe Juscelia Fica aqui querido Cadu Pastor Otoniel Por gentileza Vem até a frente Aqui A Giovana A professora Giovana Também A esposa Por gentileza Os avós Os titios As tias Todos aqui Por gentileza Vem até a frente Né Essa é uma cerimônia Muito bacana Que é a entrega Também do certificado E do kit batismal O kit batismal Ele é Ele contém Uma bíblia Porque a bíblia É a palavra de Deus Ao coração Então é uma bíblia Muito querida Né Que a gente guarda Quando ganha Essa bíblia Usa Claro Mas a gente guarda Com carinho Né Que é a bíblia Do batismo Nesse Você que é Nossa secretária Por gentileza Não sei mexer muito Na tecnologia Né Nós chamamos Sempre carinhosamente De Malu Né Talvez Quando eu for ler O nome dela aqui Mas é Maria Luisa Ferreira Vaz Rodrigues Essa é a nossa Querida Malu E esse é o nome Dela Viu E como igreja Né Nós queremos Entregar pra ela O kit batismal Né Então eu vou entregar E o certificado Eu vou pedir Quem que ela gostaria Que entregasse Então os papais Então por favor Tá aqui Pra entregar Pastor Otoniel Vem aqui um pouquinho Pastor Otoniel Representa Associação Paulista Central E o pastor Otoniel A gente vai pedir Pra ele Pastor Por gentileza Que o senhor Faça mais uma oração Aqui também Pela jovem Malu A família Ela é sua prima Né E o pastor Gilson Pediu Olha Chame o pastor Otoniel Aqui Né Pra ele participar Dessa cerimônia Tão linda Pastor É contigo Deus te abençoe Malu Deus te abençoe Você Abençoe O Gedeão A Juscelia E o E o Cadu Né Tá crescendo Logo logo vai ser ele Né Em nome de Jesus Vamos agradecer a Deus E orar Pedindo que Deus Continue conservando A Malu Nos caminhos do Senhor Até Jesus voltar Assim como estamos Vamos falar com Deus Querido Deus E Pai de Amor Muito obrigado Senhor Pela vida da Malu O Senhor sabe A Deus Como O inimigo Anda É Rugindo como um leão Procurando devorar Os nossos jovens O objetivo dele É matar Roubar E destruir E Quando nós Estamos ao seu lado Ele não tem poder E obrigado a Deus Porque A Malu escolhe Estar do seu lado Nós queremos Entregá-la em tuas mãos Nós queremos Que o Senhor A use Como uma discípula Do Senhor Fazendo o que o Mestre fez E logo E logo Senhor Quando o Senhor Voltar Nas nuvens Dos céus Nós queremos Ver a Malu Com os braços Erguidos Dizendo Esse é o meu Deus A quem eu tanto Agordei E queremos Ouvir dos teus lábios Senhor Vinte Benditos De meu Pai Possuir Por herança O reino Que está preparado Desde a fundação Do mundo Nós Cremos Na tua promessa Senhor E é por isso Que nós estamos aqui Abençoe a tua igreja Abençoe a cada filho Teu Que está aqui Para que possamos Segurar firmes Sendo discípulos Verdadeiros Pregando o Evangelho Levando outras pessoas A Cristo E nos mantendo firmes No propósito Final Que é morar contigo Nas mansões celestiais Obrigado a Deus Pela nossa família Que está aqui Abençoe cada um Individualmente Em nome De teu filho Amado Jesus Cristo Amém Pastor Tony Só um pouquinho Fiquem aqui Que tem mais uma surpresinha Os jovens também Querem entregar um brinde Para você Viu Malu Tá bom Um carinho né E eu peço Que o pastor Gilson E a professora Miriam Vem aqui junto Aqui também Miriam Para participar Dessa foto aqui Pode ser Pastor Gilson Vem aqui um pouquinho Eu vou pedir para o pastor Vem mais perto aqui Pastor Cadê a primeira dama Miriam Essa é boa né Logo após esse momento Nós vamos cantar breve virar Tá bom Porque o tema tem tudo a ver com hoje O tema do pastor Gilson Ok Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Quero chamar a equipe do louvor Tem um hino preparadíssimo Para preparar também O nosso coração Para ouvir a voz de Deus Através do pastor Gilson Gritner Vamos cantar o hino de número 440 Breve Jesus voltará Servos de Deus a trombeta tocai Breve Jesus voltará Breve Jesus voltará A todo mundo a mensagem levai Breve Jesus voltará Breve virá Breve virá Breve Jesus voltará 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 É, viverá, viverá, é, Jesus, o Pai Amém Convido você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus No profeta menor Abacuque, profeta para exílio Você vai encontrar aí Miqueias, Naum, Abacuque antes de Sofonias Um pequeno livro de apenas três capítulos Abacuque, acharam aí mais ou menos na página 900 E alguma coisa do Antigo Testamento, se a tua Bíblia tem essa numeração Muito bem Vamos ler o capítulo 1, todos acharam? Muito bem, agora dá uma olhadinha aqui Que eu quero ver a Bíblia erguida em suas mãos Nós temos que exaltar a Palavra de Deus Se alguém aqui está sem bilha, levante a Bíblia Irmãos, está escrito, até botei essa frase no meu perfil do WhatsApp A única coisa confiável que esse mundo conhece é a Palavra de Deus Seres humanos vêm e vão, caem e se levantam Nosso olhar tem que estar em Jesus e na sua palavra Podemos não entender todas as coisas Mas Deus cuida de nós E um dia entenderemos tudo Hoje entendemos o suficiente Para ter uma fé militante Que milita Que marcha E um dia teremos essa fé Em triunfo A fé triunfante O tema de hoje, irmãos É a profecia da tardança Eu vou pregar Apenas Bem superficial Um texto de Abacuque Porque nós vamos estudar o livro de Abacuque Não sabe o que vem Que nós estaremos em Brasília Batizando a Simone E no primeiro Segundo sábado de agosto Nós retomamos E aí sim vamos explorar Detidamente o tema de Abacuque O livro de Abacuque Mas vamos tocar em um dos temas de Abacuque E depois nós vamos estudar esse tema da tardança Só esse tema da tardança E mais textos da Bíblia Verso 1 Até o verso 4 Veja, irmãos Se isso não é hoje um retrato da sociedade Obrigado, querido Nino Se não é um retrato da nossa sociedade Sentença Sentença revelada ao profeta Abacuque A pergunta que ele faz a Deus Até quando Senhor Clamarei eu E tu não me escutarás Gritar-te-ei Violência E não salvarás Por que me mostras a iniquidade A transgressão A maldade O pecado E me fazes ver a opressão Pois a destruição e a violência Estão diante de mim A contendas e o litígio se suscita Por esta causa A lei se afrouxa E a justiça nunca se manifesta Porque o perverso cerca o justo E a justiça é torcida Vamos estudar isso aqui depois Detidamente Capítulo 2 Verso 1 Até o verso 4 Por-me-ei Na torre de vigia Na minha torre de vigia Colocar-me-ei sobre a fortaleza E vigiarei para ver o que Deus me dirá E que resposta eu terei a minha queixa O Senhor me respondeu e disse Escreve a visão Grava-a sob tábuas Para que a possa ler Até quem passa correndo Porque a visão Ainda está para cumprir-se no tempo determinado Mas se apressa para o fim E não falhará E aí vem a primeira referência Se tardar Se tardar Espera-o Porque certamente virá Não tardará Eis o orgulhoso Soberbo Deus diz A minha alma A minha vida O meu ser Aliás A sua alma não é reta nele Mas O justo Viverá Pela Fé Irmãos Graças a Deus Nós temos uma Cronologia Bíblica Clara O suficiente Para entendermos O tempo que nós estamos vivendo Sabendo que em 1844 Foi o cumprimento Da última Profecia Com data Exata Um tempo Dois tempos Metade de um tempo 1260 anos 42 meses Terminou ali E Jesus Já não haveria mais Tempo Já não haveria mais demora Já não haveria mais contagem De tempo Sabemos Eu vou fazer uma breve repetição Que a Bíblia fala De sete períodos De tempo Determinados Pela profecia E o que eu mais gosto De estudar ali São os selos É uma série de setes Os selos Irmãos No século XIX Abriu-se O sexto selo E nós estamos vivendo No final do sexto selo Bem no final do sexto selo Porque Jesus deixou Indícios e sinais Do que acontecia No final do sexto selo E então O sétimo selo É a abertura do céu Neste rolo E aí termina A história do pecado E Jesus voltará Em glória E majestade Por isso que você Sempre deve afirmar Em breve Jesus vai voltar Estamos vivendo No final do sexto selo E o sétimo selo É a chegada Do nosso Senhor Salvador E Deus sendo Tão bondoso Para conosco Disse assim Filhos e filhas Haverão sete períodos Durante o cristianismo Pós cruz E no final Do sexto selo No período Da sétima igreja Antes de eu voltar Em glória E majestade Por amor E misericórdia E vocês vão ver Uma citação ali Muito forte Eu irei Retardar um pouquinho Esse tempo Eu irei Prolongar Esse tempo Haverá uma tardança Eu vou demorar Um pouco Para chegar Por quê? Irmãos A palavra Longânimo Longo Ânimo Longa Paciência Deus é Longânimo Não querendo Que ninguém Pereça Sim, mas Aí você pergunta Assim Senhor Mas para aí Todos os dias Morrem pessoas Milhões E todos os dias Nascem milhões Isso para Deus Irmão Não faz diferença A pessoa nasceu Acreditou em Jesus Viveu em Jesus Morreu em Jesus Está guardado Então quando você Estuda o Dom Profético A Bíblia A ideia é mais ou menos Assim Eu vou esperar Esse assunto Continuar um pouquinho Mais Porque mais pessoas Vão nascer E mais pessoas Vão se salvar Até que chegue o tempo Que Deus vai dizer Chega Basta Nós gostaríamos Que isso já tivesse Acabado Mas para alguns De nós Irmãos Se tivesse acabado Algum tempo Atrás Nós estaríamos Aonde? Perdidos Se Jesus Se Jesus Tivesse voltado Antes de outubro De 1986 Eu era um jovem Perdido Tendo nascido Na fé Graças a Deus Que Jesus não voltou Antes de 1986 Porque era um moço Porque era um moço Perdido Então nós vamos estudar Esse assunto Da tardança Eu vou ser um pouco É O que eu vou falar aqui Um pouco didático Então eu vou falar mais Usando e mostrando Algumas coisas Ok? Então vamos lá Esse é o tema Que nós vamos estudar hoje Lógico que isso é um tema Extremamente extenso A profecia Da tardança Então irmãos Além Pode deixar Além de nós Temos A profecia A convicção A certeza De todas as coisas Até isso Deus Na sua misericórdia Diz assim Filho Filha Eu vou atrasar Um pouquinho As vezes você tem Um compromisso Com uma pessoa E quem é Como eu Que sou extremamente Pontual Gosto de chegar Nos meus compromissos No horário correto No horário certo Normalmente Antes Bem antes Responsabilidade Mas as vezes Acontece uma intercorrência Eu vim A quarta noite De uma visita Que eu fui fazer Em Itatiba Eu vim Na Anhanguera Houve um incêndio De uma van Parou o trânsito E eu liguei Para as pessoas Estavam me aguardando Dizendo Não vai dar tempo De chegar Não é que eu vou atrasar Não vai dar para ir Travou tudo E agora Falando que eu estive Em Itatiba Eu lembrei Que a pessoa Que eu fui visitar Deve estar Num centro cirúrgico E eu prometi E eu prometi Orar por ela E nós vamos orar Por ela Agora O nome dela É Vera Esposa do Cláudio Um casal Muito querido Amigos Nossos Também de uma outra Família de São Paulo E fui recebido Fui recebido Muito bem Pela Vera E hoje Ela está No centro cirúrgico É uma cirurgia Bastante acentuada Em que diz respeito A intensidade A mobilidade Que envolve Assim Colocação De placas No seu corpo Enfim Então Vamos orar Nesse momento Querido Jesus Eu prometi Para a Vera Estaria Orando por ela Junto com a igreja Em nome de Jesus Cristo Que as mãos divinas Estejam pousadas Sob as mãos Dos médicos Da equipe cirúrgica Para que esses médicos Tenham habilidade Guiada por Deus Para cuidar Da parte Do corpo da Vera Que está precisando A Deus Ajustar Colocar Materiais ali Para que ela tenha Mobilidade E sobretudo Não tenha mais dor É tão ruim Viver nesse mundo Sem dor Por favor Senhor Opera Junto com os médicos Que seja Uma operação Definitiva Porque há muitos anos Ela vem sofrendo E que a bondosa Mão de Deus Possa restaurá-la Fisicamente Plenamente Para que ela tenha A alegria da existência E a alegria De andar com Jesus Pai Que ao seguir Com a tua palavra O Espírito de Deus Fale a nós Que o Senhor Pregue Que o Senhor Interprete Que o Senhor Aplique Porque A loucura Da pregação Só tem sentido Por meio Da ação divina É o Senhor Que faz com que As coisas Tenham eficácia Só o Espírito de Deus Pode tornar eficácia Inclusive o sacrifício De Jesus Muito menos A pregação Por favor Senhor Torne eficaz Fala Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Seguindo a linha De raciocínio Você Marca um compromisso Com teu cônjuge Acontece alguma intercorrência E você diz Olha eu vou atrasar Vou atrasar E eu fico assim Cada vez mais impressionado Quando você estuda O caráter de Jesus O caráter de Deus O caráter da divindade Como Deus Como Deus Ele é minucioso E eu gosto De uma frase Assim para Deus Não existe Nada grande Demais Para o seu poder E não existe Nada pequeno Demais Para o seu amor Não há limite Para o poder De Deus Na grandiosidade Das necessidades Mas também Não há limite Do seu amor Para as coisas Pequenas E Jesus Refere-se a um Pardalzinho Um fio de cabelo Um lírio Dizendo Eu cuido do universo Mas eu cuido Dos pequenos Detalhes E esse logicamente Não é um pequeno detalhe É um importante detalhe Irmãos Nós estamos vivendo Um período de tardança Mas esse período de tardança Já está no fim Também Profeticamente falando E quando Deus resolver No momento certo Que Ele sabe Dia e hora E quando o Espírito For derramado O povo de Deus Se levantará De uma terra Babilônia Virá para a verdade E muitos da verdade Irão para a Babilônia E você sabe Haverá um só rebanho Um só pastor E tudo vai terminar E nós acreditamos nisso Esperamos isso Confiamos nisso E vamos Nos manter nisso Vamos nos manter nisso Há uma música Não está passando Não está passando Gideão Uma luzinha querida Não está passando E você passa Liga Desliga Tudo funcionando Muito bem Alguns poucos textos bíblicos Falando desse assunto A Bíblia diz São Mateus 25 Verso 5 E tardando noivo Foram todas tomadas De sono E adormeceram Irmãos É impressionante Como infelizmente O cristianismo Tem entrado num período Assim de Sonolência Mornidão Parece que Muitos pregadores Não tem o que pregar E Jesus disse E tardando noivo Então está profetizado Que haveria uma tardança Também está profetizado Que Laodiceia Isso aqui Se adormeceram Fala-se De Laodiceia Laodiceia Não é uma denominação Laodiceia É o cristianismo O professo cristianismo E Jesus disse E tardando O noivo Foi profetizado E vou reler Novamente Abacuque Por-me aí Na minha torre de vigia Colocar-me aí Sobre a fortaleza E vigiarei Para ver o que Deus dirá E que resposta Eu terei a minha queixa A queixa do que está acontecendo No mundo hoje Nós vamos um dia falar Da estranheza Do que está acontecendo No mundo O mundo está estranho Especialmente No que diz respeito A justiça Nunca vivemos Num mundo tão injusto O Senhor me respondeu E disse Escreve a visão Grava as suas tábuas Para que Aposta ler Até quem passa correndo Porque a visão Ainda está Para cumprir-se No tempo determinado Mas se apressa Para o fim E não falhará Se tardar Espera Espera Senhor Está demorando Espera E agora Eu vou fazer Uma aplicação Que está um pouco Mais na frente Irmãos Imagina que você Fosse Noé Dessa semana Eu pensei Noé Imagina você Pregar 120 anos O mesmo sermão Todo dia Vai ter um dilúvio Amém povo Amém Vai ter um dilúvio Amém povo Nada Ninguém respondia Vai ter um dilúvio 120 anos Pregando a mesma mensagem E aí está escrito Este homem É louco Há cento Quase 180 anos Esta igreja está pregando Breve Jesus Voltará Somos loucos Se tardar Espera Espera Lembre-se Que a palavra Aqui está Paciência Dos santos Perseverança Espera Lembre-se Que a palavra Grega ali é Resistência Resista Espera E agora Me fez lembrar Semana passada Eu estive na região De Maciambu Que é uma montanha Um pico Enorme Dá uns Pelo menos Uns 10 picos Do Jaraguá Onde atrás Tem um campo Campo Maciambu E ali nós ficamos Quatro dias Sem comer Aliás Comendo muito pouco Sem tomar banho Sem dormir Depois eu fui hospitalizado Porque meus pés Enchei de fungos Passava por uma cirurgia Não tirei o coturno Era proibido E nós éramos submetidos A situações extremas Na infantaria 1985 Quando os homens Eram bem homens Também Agora está um pouco Mais difícil E aí Um treinamento Era uma sala Estava Dois bancos Desse Era um lama Sal Em pé Dava na cintura A gente deitava Sentava E ficava assim E aí E você tinha que Quando o capitão Araújo gritava Some, some, some Você tinha que enfiar A cabeça na lama Era uma delícia E aí não aguentava E ele dizia Espera 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 Com a cabeça na lama Porque ele tinha um tempo Que ele tinha que contar E você tinha que aguentar Ficar na lama Não era uma coisa assim Que eles tinham Um cronograma de risco Então Depois de um minuto Fica embaixo na lama Espera Até você botar a cabeça Para fora Ai quem botava Essa cabeça para fora E é detido Espera E nós estamos assim Irmãos Estamos em uma lamação Muitas vezes a cabeça Está na lama Espera Logo Jesus vai voltar A gente vai sair da lama Se tardar Espera-o Porque certamente Virá Não Tardará Nós vamos estudar isso aqui No contexto do exílio babilônico Ok Que se aplica para o tempo do fim Não abandoneis Diz Paulo Portanto a vossa confiança Não abandone a confiança Ela tem grande recompensa Grande galardão Eu Irmãos Quando eu estudei isso A primeira vez Eu fiquei assim pensando Meu Deus Por que Deus escolheu Recompensar os seus filhos Hebreus diz assim Deus não é injusto Para ficar esquecido Do vosso trabalho Nem do amor Que evidenciaste Para com o seu nome Porque servis E ainda servis Os seus filhos Os santos Há uma recompensa Há um galardão Há uma herança Por vir Há um final feliz Eterno Deus vai recompensar Você Simplesmente Vai te dar uma mansão Simplesmente Você vai ter Uma natureza Divina A gente não entende Isso Teremos muito mais Do que somos Hoje Lógico Simplesmente Você vai poder Alçar Voos incontáveis Durante um milênio Simplesmente Você vai viver Mil anos No céu E depois Você vai ser Imortal Essa coisa De não ficar velho Não ter cabelo Grisalho Essa semana Alguém Ligou Assim O que você Anda fazendo Nesse cabelo Que está Assim Diferente Eu perguntei Está mais bonito Ou feio Tio É um sobrinho Está mais bonito Você anda passando Coisa E falei Nada Esse negócio Mudou com o tempo Não tinha branco Agora não tem preto Mas ainda tem umas coisas Aqui que fica meio grisalho Brincando com ele É a velhice Vai chegar Mas graças Irmão Se você já parou Para pensar Alguma vez Que você Vai ser Imortal Irmão Você já parou Para pensar Que um dia Você E a tua esposa Bonita Cuida dela A irmã Vai ser imortal O irmão Já pensou Que um dia Vai ser imortal Imortal Eu nunca mais Vou morrer Eu nunca mais Vou envelhecer Eu vou ser imortal Espera Espera Porque há Uma grande Recompensa Não abra mão Disso Não abra mão Disso Seguindo Não abandoneis Portanto a vossa confiança Ela tem grande galardão Com efeito Veja bem Tende necessidade De Perseverança Paciência Para que Havendo feito A vontade de Deus Alcanceis a promessa Agora ele repete Abacuque Porque ainda dentro De pouco tempo Aquele que Vem Virá E não Tardará Todavia o meu justo Viverá pela fé E se retroceder Nele Não se comprasa A minha alma A minha alma Não tem prazer Nele Agora irmãos Eu quero que você Leia comigo Eu quero que você leia comigo Mas leia Alto do jeito que eu estou falando Alto Leia comigo lá Nós Porém Não somos Dos que retrocedem Para a perdição Somos Entretanto Da fé Para a conservação Da alma Amém Eu não vou Retroceder Aquele que põe a mão No arado E olha para trás Não é digno de mim Colocou a mão no arado Vai ter problema aí A terra árida Dura Às vezes vai dar um solavanco Mas não largue do arado Fique com a mão no arado Segure a carpideira Segure o arado Se mantenha firme Vai lavrando o solo Do teu coração Porque aquele que prometeu Vir Virá Vivemos A profecia da tardança Graças a Deus Estamos vendo isso E logo aquele que prometeu Vir Virá em glória e majestade Quantos anos vai demorar Esse mundo irmãos? Vai perdurar Vai Vai Suportar esse mundo? Não importa Não importa Nunca o foco A preocupação Esteve no tempo Mas no preparo Só que nós estamos Assistindo uma estranheza Nós somos daqueles Que conservam a fé Para Nós somos da fé Para a conservação Da alma Nós não retrocedemos Lembra daquele hino antigo Estou seguindo Estou seguindo Estou seguindo Desse jeito você não está seguindo não Desse jeito você está Só olhando Vamos lá Estou 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 seguindo A Jesus Cristo Este caminho Eu não desi Forte Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás Atrás não volto Sabe o gostoso de pregar É você Não é que você deve improvisar Mas você deve deixar espaço Para o Espírito Santo Trabalhar E agora vocês pregaram Para várias pessoas Não vou voltar atrás Posso cair Posso tropeçar Posso ir para a lona Porque sou humano Mas desistir Não é uma opção Para mim Não é uma opção Jamais Retroceder Irmãos No que diz respeito A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Diz Paulo E a nossa reunião Com Ele Há uma agenda Irmãos Há uma agenda Nós temos Uma reunião Marcada Com Jesus Cristo Nós os exortamos A que não vos demovais Da vossa mente Com facilidade Nem vos perturbeis Quer por Espírito Quer por palavra Quer por epístola Como se procedesse De nós supondo Ter chegado O dia do Senhor Ninguém De nenhum modo Os engane Porque isto Não acontecerá Sem que primeiro Venha apostasia E já veio E seja revelado O homem da iniquidade O papado Paulo escreveu Isto aqui irmãos Em torno do ano 50 O homem da iniquidade É o papado Já veio O filho da perdição O qual se opõe E se levanta Contra tudo Que se chama Deus Ou é objeto De culto A ponto de assentar-se No santuário De Deus Ostentando-se Como se fosse O próprio Deus Eu sou O representante De Cristo Eu sou O vicário De Deus Blasfêmia Das blasfêmias Blasfêmia Das blasfêmias Para você ter Um pouquinho mais De percepção Então se você Estudar O poder papal Acha Acha que o homem Que é colocado lá É o próprio Deus Eu sou Deus Porque eu sou O representante De Deus E o representante De Deus É o Espírito Santo O Espírito Santo É Deus Eu sou Deus Essa é a ideia Como se fosse O próprio Deus Não fala que é Mas quer ser Não vos Recordeis De que ainda Convos Que eu costumava Dizer Estas coisas E agora Sabeis O que detém Para que seja Revelado Somente Em ocasião Própria Deus tem O tempo Determinado E isso Vai continuar Acontecendo Agora Ciência Olha que citação Ciência do bom viver Necessitamos Olhar com fé Ao alto Não devemos Ficar desanimados Por causa De aparentes Fracassos Nem desfalecidos Com a tardança Cumprem-nos Trabalhar com ânimo Esperança E gratidão Crendo que a terra Contém em seu seio Ricos tesouros Para o fiel Obreiro Recolher Depósitos Mais preciosos Que a prata Ou ouro As montanhas E colinas Estão mudando A terra Está ficando Velha Como um vestido Mas a benção De Deus Estende Para o seu povo Uma mesa No deserto Jamais Cessará Não desanime Mesmo que Não desfaleça Com a tardança Não desanime Com a tardança Então O que eu já Apliquei aqui Como foi para Noé Pregar o mesmo sermão 120 anos O que foi Para a geração Pós-ressurreição Esperar A profecia Tendo Jesus Saído do templo Ia se retirando Quando se aproximaram Dele Os seus discípulos Para lhe mostrar As construções Do templo Ele porém Diz disse Não veja tudo isso Em verdade Vos digo Que não ficará aqui Pedra Sob pedra Que não seja Derribada E Jesus disse Esta geração Não passará Sem que isso aconteça E aquele povo Que ouviu Essas palavras Lógico Sobreviveram Naquela geração Viram Jerusalém Ser destruída Esperaram Esperaram Cerca de 40 Quase que exatos 40 anos Foi uma geração Que esperou Um cumprimento profético Espera Espera Porque o dilúvio Foi profetizado E veio Espera Porque a saída Do Egito Depois de 430 anos Foi profetizado E aconteceu Espera Porque Jerusalém Seria destruído Pelos romanos E foi Espera Porque todas as profecias Anunciadas pela palavra De Deus Se cumpriram Estão se cumprindo E vai se cumprir Espera Está demorando Um pouco Está Mas ele vai chegar Ele vai Chegar Ele vai voltar Este aviso Se dirige A igreja Dos últimos dias É evidente Das palavras Que apontam Para a proximidade Da vinda Do Senhor Porque ainda Um pouco Pouco Oxinho Pouquinho De tempo E o que arde Vivirá E não tardará E claramente Se subentende Que haverá Uma aparente Tardança E que Pareceria Demorar-se O Senhor Renunciar Então a fé E negar O poder Do Espírito Santo Que acompanhar A mensagem Seria Recuar Para a Perdição Essa citação Está no contexto Do desapontamento O que o povo deveria fazer? Avançar Porque descobriram E viram Que o desapontamento Estava profetizado O livrinho Seria doce Na boca E amargo No estômago No ventre O povo Entendeu Qual é o nosso papel Agora? Profetizar E levanta-se Um movimento Profético E as pessoas Não entendem Eu estou começando A estudar um pouco mais Um dia apresentar Uma mensagem Essa semana Conversando com Umas pessoas A origem do adventismo A origem do adventismo Começou com os batistas Ou com um batista Miller Movimento Millerita Miller nunca se tornou Um adventista No sétimo dia Nem A organização Aconteceu depois Em 1863 Mas nesse período De desapontamento Fieis Metodistas Batistas Da conexão Cristã Puritanos Se reuniram Grupo cristão Não tinham denominação Para estudar a palavra E ali nasce A igreja remanescente Que guardaria Os mandamentos De Deus Teria fé em Jesus E o testemunho profético A testemunha diz Espera Espera Porque vai acontecer A longa noite De trevas É difícil Mas agora Veja essa citação Irmãos Que bonita A longa noite De trevas É difícil Mas em misericórdia Amanhã É adiada Pois se o mestre Viesse Quantos se achariam Desapercebidos Agora Olha a expressão Olha a expressão A repugnância A repugnância Que Deus sente De que seu povo Pereça Eis a razão De tão Longa Tardança Eu não posso Ainda voltar Meu filho Se afastou Da igreja Aquele lá Não conhece Uma porção Do planeta Não sabe Deus sente Uma repugnância Não Não posso Não Espera Segura um pouco Mais Pai Um pouco Mais Segura um pouco Mais Pai Não Por favor Eu não posso Ver esse povo Perecer Imagina Deve-se passar Na mente De Deus Na mente De Jesus Que morreu Por você Lógico Existem outras Razões Para a tardança Estou falando Da principal A repugnância De Deus Deus tem Sentimento De repugnância De aversão Sim Uma repugnância Que você não Pereça Não passe Pela desgraça Da perdição E da morte Eterna A última citação Eu já li Sábado passado Todo o céu Está em atividade Se a gente Tivesse tempo Para pensar 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 Todo o céu Está em atividade Todo o céu Irmãos Deus Pai Deus Filho Aqui na Terra O Espírito Santo Os Anjos Todos estão Trabalhando Empenhado Em preparar-se Para o dia Da vingança De Deus O dia Do libertamento De Sião O tempo De tardança Está quase Finto O tempo De tardança Está quase Findo Pelegrinos Estrangeiros Que há tanto Tempo Estiverem Em busca De um País Melhor Já quase Chegaram Em sua Casa Sinto Como Se devesse Gritar Bem alto Rumo Ao Lar Rapidamente Nos estamos Aproximando Do tempo Em que Cristo Virá A juntar Para si Em que Cristo Virá A juntar Para si Os seus Remidos Rumo Ao Lar Falar Para mim Bem alto Rumo Ao Lar Não vou Desistir É isso Caia Se cair Se levante Se tropeçar Levante Você está Numa caminhada Quem não tropeça Quem não cai Quem não balança Levante Mas não para De caminhar Insista Persista Estamos Estamos quase No Lar Penso Que é a última Ou eu Travei Aqui Malu Então pode Tirar Mas deixa Só o pastor Lê isso Aqui Rapidamente Os peregrinos Estrangeiros Que há tanto Tempo Estiveram Em busca De um País Melhor Já quase Chegaram Em sua Casa Sinto Como se Devesse Gritar Bem alto Rumo Ao Lar Rapidamente Nos estamos Aproximando Do tempo Em que Cristo Virá Juntar Para si Os seus Remidos Seus Remidos O tempo De tardança Está quase Findo Está quase Terminando Algumas Vezes Algumas Vezes Como Aconteceu Alguns Dias Atrás Que fui Visitar O pai Um Parente Bem Próximo Olhou Para mim E disse Assim Tio Você Nunca Se Arrependeu Da sua Decisão Em 1986 Quando Deus Começou a trabalhar No meu coração Eu fui Aceitando Aceitando Né E um dia Uma sexta-feira Tarde Reveilhado Na orla Da beira Mar Norte Olhando Para as montanhas Onde eu nasci A 150 Quilômetros O milagre Da conversão Aconteceu E eu senti Vontade Naquela Sexta-feira De guardar O sábado E nunca Mais deixei De guardar Eu tinha Um pequeno Apartamento Que eu havia Comprado De um funcionário Público Um rapaz Solteiro Já maduro Então Ele tinha Colocado papel De parede Era um brinco O apartamento Já estava Quitado Meu querido Pai Me deu Um imóvel Para cada filho O pai tinha Uma responsabilidade Como tem Para cada filho Ele deu um imóvel Eu com 19 anos Pós-exército Ganhei um apartamento Estudava na Universidade Federal De Santa Catarina Fazia ciências contábeis Eu queria aprender Finanças Para ser rico E Trabalhava no banco Bamerinos Também trabalhava em banco Porque eu também queria Um dia Se possível Ter um banco Brincadeira Mas pelo menos Uma casa de agiotagem Eu ia ter E Eu tinha um negócio Um dia eu vou emprestar Dinheiro a juros O negócio E dar certo Mas Deus me converteu E por razões Que não convém Entrar Eu chamei Minha irmã mais nova Primeiro Eu desci no segundo andar O Sr. Francisco Tinha uma perna aleijadinha Ele me contratou E eu cheguei lá Eu falei Sr. Francisco Na época falava assim Bate Bate a minha demissão Não Deixa o banco Te demitir Não Bate a minha demissão O sindicato Recebia a cópia Dos cartões A gente batia o cartão O sindicato Me chamou Para uma reunião Eu não sabia o que era Eu falei Olha você trabalhou X horas a mais Você ficava às vezes Até nove Dez da noite Para terminar um trabalho Eu montava processos Imobiliários Banco Banco Banmerindus Muito forte No sul do Brasil Na época Depois foi vendido Para o HSBC E você tem aqui Tantas horas Dava um recurso Muito bom Eu falei Eu não quero Por que? Porque o banco Me deu trabalho E agora Eu estou pedindo demissão Então eu não quero Eu não quero Ação nenhuma Não quero nada De sindicato Eu já tinha lido Sobre o sindicalismo Um dia eu vou pegar Um sermão Sobre o sindicalismo Que vai ser o sindicalismo No tempo do fim De Deus não é E eu já sabia disso Eu não quero nada E voltei ao banco Para assinar Porque antes Tinha que passar No sindicato O banco entrava em greve Eu não fazia greve Eu chegava bem antes Entrava e ia trabalhar Questão minha Quem faz greve Quem quiser Eu me deram Trabalho Eu trabalhava Eu aceitei aquele salário O Sr. Francisco falou Olha você tem direito Feitos aqui Pelo sindicato O Sr. Francisco Eu só quero O que O departamento pessoal Na época O GRH Acha justo Um ano e meio Não dava muito Talvez hoje Uns 10, 12, 15 mil reais E eu gostava muito A construção do banco Do banco toda Fui na igreja Um brechó Comprei tudo usado Para ficar bem crente Para ficar bem crente A roupa de casa E um cartaz Eu falei Lógico que eu sou louco Agora eu vou seguir Jesus Só louco Para seguir Jesus Na cabeça de vocês Deus escolheu as coisas loucas Desse mundo Gilson Tranca Depois você destranca Eu falei Não Eu nunca mais Vou pisar nesse campo Agora eu vou Para o campo missionário Aqui eu não piso mais Cancela Na primeira vez A mulher Ela disse Moço Pensa um pouco Você está numa universidade federal Eu tive que voltar lá Eu vou preparar um documento Conversar com Você não está Cancela Mas ninguém cancela Eu falei Eu cancela Cancelei Eu não vou mais fazer contabilidade Eu vou ser um pastor O pessoal do banco É uma longa história Acharam que era louco E aí chamei minha irmã mais nova Eu falei Mano Esse apartamento não é mais meu Dei meu pequeno apartamento De dois quartos Próximo da ponte de Florianópolis Dei Dei meu apartamento Dei tudo o que eu tiver daqui para frente Vai vir direto de Deus Fui comportar em Tubarão Com a passagem de Ida Trabalhei lá Fui para Imbituba Imbituba Deu um temporal Todos os comportores foram embora Pastor Hélio Carnaçale Visitou e falou assim Quem vai pregar o evangelho na cidade? Deu um tornado Não ficou telha sobre telha Não teve uma casa Que não foi destelhada De alguma forma A maioria 100% Foi uma tragédia Se você olhar lá Não sei se existe isso hoje Em 1987 Junho O que aconteceu em Imbituba A cidade ficou arrasada O pastor Hélio falou Alguém tem que ficar aqui Para pregar o evangelho Os comportores falaram assim Pastor O senhor é louco A cidade está arrasada Estado De calamidade total Defesa civil Bloqueou tudo Mas não vem de livro Eu falei Eu fico Esse rapaz ali De conversa Ele é doido Eu vou ficar Fui sozinho Na cidade de Imbituba Pessoas arrumando telhado Eu chegava Eu posso descer a escada Por favor E as pessoas Em boa parte Dizem assim Ô moço Você tem noção O que você está fazendo? Você está tentando Vender livro Red de jogo Em uma cidade arrasada O povo está precisando De dinheiro E não gastar dinheiro Ele falou Pois é Só que esse livro O que aconteceu Foi uma profecia Que está nesse livro Grande conflito E se você não se preparar O próximo jornal Você pode morrer E vai para o inferno E as pessoas Desciam do telhado Algumas quase me batiam Com um sarrafo Um cara pegou um sarrafo Não tem vergonha na cara Quer vender livro Todo mundo revoltado Chateado Mas no final dos 40 dias Eu tive dinheiro Comprei uma moto Sempre gostei de cavalo E sempre tive moto Para escândalo De alguns aqui Hoje não tenho mais Mas já tive Fiquei ali E aí fui fazer teologia Isso faz 37 anos 37 anos Não houve um dia Uma situação Uma doença Uma injustiça Uma tristeza Nada que pudesse olhar Para trás e dizer assim Por que fiz isso? Por que não fiquei Em Florianópolis? Por que não cursei A federal? Por que não fiz Um bom concurso público? Por que não trabalhei Com finanças? Por que nunca Nunca me arrependi Não me arrependo E tenho certeza Que não me arrependerei Porque eu estou esperando Ele está demorando Um pouquinho Está Mas ele vai voltar Eu nunca me arrependi E tenho alegria O prazer A satisfação Apesar das minhas lutas Das minhas grandes limitações De ser um servo Do Senhor Se eu continuasse Minha vida militar Hoje eu seria O major da reserva Mas eu tenho alegria De ser um soldado De Jesus Tio Você nunca se arrependeu? Eu falei Não Não Me arrepender Me arrepender do que? Me arrepender De ter abandonado Uma vida de pecado? Me arrepender De ter Recebido de Deus Uma mulher De provérbios É 30 ou 31 Meu amor? Ela é tão boa Que eu acho que é do 32 Vou escrever um Não Como? Privilégio? Não Estamos vivendo No final Do período de tardar Então Eu queria gravar Uma palavra Na sua cabeça Assim Espera Vale a pena Esperar Se você Retroceder É pra perdição É pra mim Porque a nossa Redenção Está Perto Muito Perto É só um pouco mais Estou seguindo A Jesus Cristo Atrás não volto Nunca Mais Mais tarde Meu querido pai Dividiu a fazenda Em oito filhos E eu recebi Uma herança Também Tem que pegar Irmãos Herança Todo mundo Oito pegou Oito pegou Oito pegou Também peguei a minha Não é muita coisa Mas Quer dizer Graças a Deus É uma herança Era uma propriedade rural Recebi uma herança Do meu pai Acabei vendendo Eu falei pro pai Pai A nossa terra Não é aqui Meu sítio Não é aqui A herança O senhor deu Muito obrigado Dei um beijo Um abraço Dei um presente Pra ele Pra mãe Mas não me apeguei Meus irmãos Não é que não se apega Eles estão lá Vivem um pouco Daquilo Enfim Mas o que você vai vender Meu lar não é aqui Eu vou me apegar A minha herança Vem de Deus E a minha herança É permanente Um dia Um colega Há muito tempo atrás Ele Pregando um sermão Sobre Noé Achei engraçado O jeito que ele falou Quando a arca Finalmente Parou lá Sobre o monte Ararate Os animais saíram E Noé olhou pro filho E falou assim Valeu a pena A terra inteira é nossa Ele brincando Eu achei legal É isso aí Imagina quando a cidade Santa descer Você olhar pro planeta Recriado Aí Jesus fala assim Ô Paulistina Escolhe aí Meu filho Um milhão De alqueire De terra Gideon Escolhe aí E aí Jesus vai dizer assim Gilson Ô senhor Aquela parte ali É melhor pra criar cavalo Tudo vai ser bom Pra criar cavalo E aí você vai dizer Como Noé Valeu a pena Tudo é Nosso lar Então Então espera 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 Ele falou Eu vou atrasar Espera Eu vou atrasar Mas eu vou chegar Não se cair em pé E cantar Sim Só um pouco mais Mas eu quero ver Essa igreja cantando Assim Pra rachar As janelas Igreja que não Canta É igreja morna Às vezes Algumas pessoas De outra denominação Aqui Falam assim Vocês tem a verdade Mas vocês são frio Hein É verdade Irmãos Tem gente que chega E diz Pastor Eu conheci Jesus Em tal igreja E vim obedecer Deus aqui Cante Assim como se fosse Um verdadeiro Pentecostal Ou seja Você tem o poder Do Espírito Santo Tá bom Vamos louvar o nome do Senhor Mais uma vez Escureceu E o sol se pôs no coração Eu já não pude Suportar Senti saudades Do meu lar Orei a Deus Em aflição A Ele abri Meu coração Foi quando alguém Tocou em mim E ouvi Jesus Dizer assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Todo irei em ar E te buscar Amor real Ao rio de paz Ao céu que Deus chamou De lá Mais uma vez amanheceu O sol da fé em mim nasceu E quando eu penso em desistir Jesus me chama e diz assim É só um pouco mais, um pouquinho mais Volto e rei a ir te buscar A amor real ao rio de paz Ao céu que Deus chamou de lar A amor real ao rio de paz 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 Só um pouco mais eu vou aí te buscar Estou na caminhada há 37 anos Para mim não importa mais 37 Tenho 57 com 37 Vou viver mais 37 Não sei Não me importa Antes de entrar Vou batizar a Malu Eu me ajoelhei nas escadarias do tanque batismal Pede a Deus Perdão Pecados E o Espírito Santo E faça uma oração que às vezes eu faço Que você pode achar estranho Mas eu oro assim Senhor, se eu tiver que perder essa vida Para não perder a outra Sinta-se à vontade Prefiro perder essa E não perder a outra Eu viver para mim É Jesus E eu morrer é lucro Não que eu queira morrer Não é isso Eu odeio a morte Mas você tem que viver de tal maneira Que a morte não seja um problema para você Paulo almejava Descansar E a morte não era um problema para ele Então ouça a voz de Jesus Só um pouquinho mais Eu vou aí te buscar Eu vou aí te buscar Você não gostaria de dizer Senhor Ou levantar a sua mão e dizer Senhor Pode vir que eu quero subir Nosso Deus e Pai Todos nós na mesma qualidade De pecadores, deserrantes e caídos Estamos diante do Senhor Para dizer Vem Senhor Jesus Vem Enquanto o Senhor não vem Porque sente repugnância Pelos que ainda estão perdidos Nos ajuda a perseverar na fé Não crescendo em santificação E se Pai Tiver que custar essa Curta existência E custe O que nós não queremos É deixar de entrar no teu reino Para te conhecer face a face Nos dê alegria Nos dê alegria da fé A alegria da perseverança A alegria da resistência Da persistência Nos dê alegria Porque a melhor maneira De esperar Jesus É trabalhar para Jesus O tempo passa mais rápido Quando nós estamos ocupados Que a nossa agenda Seja o Senhor E as coisas do Senhor Amém Para que a nossa vida esteja em dia Porque não sabemos O que vai acontecer daqui Alguns minutos Não importa o que aconteça Desde que nós estejamos juntos Então se conosco Na pessoa do Espírito Santo Em nós Amém Abençoe tudo o que faremos hoje Que façamos para a tua glória E o bem do próximo Em nome de Jesus Amém Amém